Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Plank Season e hoje para fazermos o unboxing deste Draft & Write Records um jogo do português Bruno Maciel que esteve em financiamento do Kickstarter, eu fui um dos apoiantes e acho sinceramente que devemos apoiar estes projetos que são feitos pelos nossos e foi também este um dos motivos pelos quais eu apoiei, até porque o jogo foi aqui editado pela Inside Up Games se não estou em erro é uma editora canadiana. As ilustrações estão a cargo do Pedro Alberto o jogo está pensado para 1 a 6 jogadores, com uma duração média de 30 a 60 minutos e recomendado por dados superiores aos 10 anos, esta é a frente e temos aqui o verso da caixa já com alguns dos elementos presentes neste jogo, inclusivamente existiam alguns add-ons que estavam associados ao jogo. Portanto, nada melhor do que tirarmos aqui a película e perceber tudo o que temos aqui nesta caixa. A caixa é bastante pesada, curiosamente eu ano passado tinha visto o jogo, ainda não sou fácil para autótipo em essa, mas realmente a caixa é muito mais pesada do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, temos aqui o manual de regras com a possibilidade também de terem aqui um overview do jogo e é um manual com cerca de 12 páginas temos depois aqui as folhas de jogadores, portanto este vai ser um draft and write como o próprio nome indica. Portanto, vamos ter cartas, mas também aqui estes lápis para escrever com impressão frente e verso, o que é excelente, porque dá realmente para aproveitarmos aqui o papel temos depois estes lápis os lápis coloridos portanto, dois de cada cor são dois azuis claros, dois roxos, dois vermelhos e dois amarelos uma fia tem piada por acaso, realmente precisamos de uma fia, dá sempre jeito e temos aqui cartinhas eu aqui só estou mesmo a mostrar os componentes para terem uma noção de tudo aquilo que vem dentro desta caixa portanto, temos aqui as frentes ok, agora de outro tipo e temos aqui os versos ok, sendo que o verso é sempre este mais cartinhas aqui portanto, agora vamos entrar nos cantores portanto, o objetivo é criarmos aqui se estou errando, esta banda fazer aqui um conjunto de percursos portanto, temos aqui os diferentes cantores os guitarristas os DJs os que fazem o apoio ao som ok e que eles deviam ser os escritores e temos aqui por fim mais estas cartas ok, portanto versos agora em azul estes devem ser os CDs os discos que vão ser aqui conquistados os de ouro os de prata ok e por fim falta só mostrar estas este addonzinho ok vou tentar abrir aqui queria abrir com algum jeitinho mas acho que não vai ser possível vamos lá qualquer coisa bem vamos ter que rasgar tinha ali a aberturazinha fácil portanto e temos aqui mais uns extras que são adicionados a este jogo ok portanto, como eu vos disse é este o unboxing deste jogo criado pelo português Bruno Maciel eu acho que é sempre um motivo de orgulho quando vemos mais portugueses a lançar os seus jogos e a conseguir inclusive estes contratos com as editoras estrangeiras portanto Bruno, parabéns uma vez mais o vídeo de unboxing fica por aqui mas não se esqueçam procurem mais informações porque realmente este jogo vale bem a pena espero para vocês num próximo vídeo obrigado até lá espero que tenham gostado deste vídeo portanto não se esqueçam de colocar o vosso like subscrever o canal e ver os vídeos relacionados obrigado até à próxima tchau 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 tchau